Amores, hoje a loja pra vocês é a loja que está um arraso, trabalha com os looks super tendência, super atual. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou passar o endereço aqui da loja, como chegar aqui na loja. Olha só, gente, a loja Adriana Fontenelle. Aqui é Shopbox e a rua é Silva Teles. Vocês já vão deixando aí um like, né, gente? Vão deixando um like, se inscrevendo no canal, deixe também aí seus comentários, tá? Compartilhe esse vídeo que vai ajudar pra muitas pessoas. Deixe seus comentários e deixe pelo menos um coraçãozinho aí pra mim, né, gente? Deixe um coraçãozinho porque vai me ajudar. Então vamos conferir? Olha só, gente, aqui é a loja Adriana Fontenelle. E fica aqui na rua Silva Teles, 216 Shopping Box. Aqui ela trabalha com a coleção diferenciada, gente. Cada peça mais linda do que a outra. E olha só, gente, vou mostrar aqui alguns precinhos pra vocês. Preço bom demais, amores. E aqui é roupa chique, hein? Roupa chique, sofisticada aí pra vocês que querem revender peças aí de qualidade pra colocar na sua loja. Olha só, gente, quantas peças lindas, maravilhosas. Olha isso aqui, lindas, né? Mas a gente já vai conferir tudo aqui, as peças da Adriana Fontenelle. Já vou mostrar também o cartãozinho pra vocês. Aqui o cartãozinho da loja, tem Instagram, tem WhatsApp. Mas eu vou deixar todas as informações pra vocês. Olha só, Adriana Fontenelle. Até o nome é chique, né, gente? Olha só, amores, já vou focar aqui no precinho só pra vocês terem noção do preço e da qualidade, amores. Aqui são peças chiques, peças aí de botique. Olha só essa batinha. Que bacana, gente, olha. Bem soltinha. Olha só a malha, gente. Aquela qualidade sofisticada pra vocês. Aquela malha viscolaica encorpada. É uma ciganinha. Com esse precinho aqui, amores, olha só. Para tudo, né? Eu vou mostrar mais opções aqui pra vocês, olha. De estampa. Olha só essa. Que maravilha essa daqui, gente. Olha só. Linda, linda, linda. Amores, quando eu falo pra vocês da qualidade, é realmente qualidade. Então não perca tempo, corra pra cá. Porque a qualidade tá excelente pra vocês colocarem aí na sua loja com um preço maravilhoso. Porque tá 30 reais aqui, amores. Dá pra vocês revender com uma margem muito bacana. Mas vai ter mais modelinhos aqui, olha. Mais opções de modelinhos. Só vou dar uma passadinha. Porque tem uma grande variedade aqui de modelos. Regatinhas. Olha só. A batinha aqui na cor lisa, amores. Várias peças bacanas. Mas olha só a calça. Amores, olha essa calça. Que maravilha. A calça em neoprene, olha só. Que linda, amores. Maravilhosa. A qualidade, olha. Aquele neoprene grosso, macio, confortável. Com bolsinho. Aqui, olha. Tem bolsinho atrás. Olha só. Mais opções aqui de batinha. Com zipinho. Várias peças bacanas. Mais opções aqui, olha. Com detalhe. Aqui de renda na manguinha. Quantas peças aí lindas, maravilhosas. Olha só. Isso aqui é um vestidinho. Tem esse detalhe aqui. Olha que fofo, gente. Tem até zíper atrás, amores. Olha só. Lindo demais. Com precinho de 30 reais. Vai ter mais opções aqui de calça. Olha essa calça, gente. Essa calça azul marinho. Que está show. Com esse precinho. Olha só. Ela tem essa faixinha aqui, olha. Pra fazer amarração. Tá linda. Olha só, gente. É uma calça de viscose com elastano. Tipo assim, parece... Só pra vocês entenderem direito. Tem... Parece um suplex com poliamida. Mais ou menos isso, tá? Com bastante elasticidade. Nesse precinho de 30 reais. Olha a opção aqui. Mais opções aqui. Olha essa aqui, amores. Que lindas. Estão lindas aqui as peças. Com esse precinho de 30 reais. Essa calça aqui, olha. Com esse zíper. Ela é meio acetinada. Bem grossa. Olha só o detalhe aqui, olha. Amores. Corram pra cá. Se vocês querem revender umas peças aí sofisticadas. Com ótimos preços. É correr pra cá. Ou chame a Adriana aí no WhatsApp, amores. Eu vou deixar todas as informações aí abaixo do vídeo. Também vou deixar o link do WhatsApp. Pra vocês entrarem direto e já falar com a Adriana. Ela é um amor de pessoa. Olha só, gente. Mais pra cá. Olha. Saia prissada. E estampa de tigre, né? Estampa de tigre. Essa saia prissada. Olha a variedade de modelinhos aqui, amores. Se eu for mostrar pra vocês todos os modelos. Vou ficar o dia inteiro aqui mostrando. Porque tem muitos modelinhos lindos. A variedade está grande. Olha essa aqui, gente. Que maravilha. Linda, né? Olha mais opções aqui. Aquela blusinha bem espojada. E esse material é uma delícia, gente. Olha só de se pegar. Maravilhoso, olha. Aquela blusinha mante atrás. Olha só que linda, gente. Muito bonita. Eu tenho certeza que vocês vão amar todas as peças aqui, olha. Da Adriana Fontenelle. Essa aqui é aquela jaquetinha bomber. Aquela jaquetinha bomber acetinada. Olha só que linda, gente. Linda. Cada peça é mais linda do que a outra. Essas peças aqui, olha. De R$30,00. E vai ter aqui, olha. R$49,99. Vários modelos também. Camisão jeans, olha. Com bolso, com faixinha. A R$49,99. Olha só o outro aqui, gente. Que bacana. Mais camisa. Olha só. Isso aqui é um cardigan. A R$49,99. Olha só esse aqui, gente. Que bonito. Isso aqui é um vestidinho bem soltinho. Com o bolsinho. Com os botõezinhos. Olha só que bonitinho, gente. Tá lindo. Amores, olha. Vai ter calças. Vai ter variedade de calças. Aquela calça envelope que está em alta, olha. Tamanhos MG e GG. Vai ter mais opções de cores aqui. Nesse precinho de R$49,99. Vai ter mais modelinhos bacanas aqui, olha. Peças sofisticadas. Peças de boutique. Pra vocês aí que revendem. Vai revender aí peças de excelente qualidade. Com ótimos preços. Pra colocar aí nas suas lojas, gente. Olha só, gente. Esses precinhos. E todas essas peças que eu estou mostrando pra vocês. É até durar o estoque, amores. Então corram pra cá. Pra aproveitar esses precinhos aqui maravilhosos. Maravilhosos. Aqui também tem vários modelinhos também. R$49,99. Tá bacana. R$30,00. E R$49,99. Até durar o estoque. Mas não para não. Vocês sigam aí a Adriana Fontenelle no Instagram. Eu vou deixar todas as informações aí da loja pra vocês. Vou deixar também o link do WhatsApp aí abaixo do vídeo na descrição. Pra vocês entrarem direto e já falar aqui com a Adriana. Olha só, gente. Esse aqui ela vende no varejo, hein, amores? Ela vende também no varejo. Olha só que peças lindas. Esse vestido aqui, mano, que atrás. Que lindo, gente. Bacana, né? E olha esse daqui, amores. Vocês viram aí no meu Instagram? Esse vestido aqui, esse camisão, camisetão, né? Que fala. Tá lindo, amores. Vocês viram aí no meu Instagram, né? Eu vestido aí com desse. Arrasando, né? A coleção está divina. Agora, olha isso aqui, gente. A variedade de modelos. Aqui está a coleção da Adriana Fontenelle. É só pegar essa peça aqui pra vocês. Olha só, gente. Que diferenciado. Isso aqui é uma blusa, Adriana. É uma blusa Lorena. Blusa Lorena. Olha que linda, gente. Bem diferenciada. Amores, os precinhos dessas peças aqui é a partir de R$ 79,99. Essas aqui, olha. Que bacana. Bem soltinho, bem despojado. Isso aqui tem tamanhos, Adriana? Tamanho único. É um tamanho único. Que vai vestir até... R$ 46,00. Até um R$ 46,00, amores. Olha só, vocês aí que vestem tamanhos maiores aí. Olha, R$ 46,00. Já vou mostrar o outro modelinho aqui, ó. Olha só que bacana, gente. Que linda essa. Maravilhosa. Isso, Adriana. Vira aí pro pessoal ver. Que linda. Linda, linda, linda. Amores, olha só. A partir de R$ 79,99 esses modelos aqui. Nova coleção. Olha esse vestido, gente. Que luxo. Com bolso bem despojadinho aqui atrás. Olha só. Com manguinha. Vou só virar aqui pra vocês verem. Tem capuz. Olha só que lindo, gente. Também esses valores aí. A partir de R$ 79,99. Várias opções. Aquele vestido bem despojado. Aquele vestido mullet, né? Que lindo. Esse é um regatão bem despojado. Olha só. Mais opções aqui. Olha que lindo. Vai ter várias opções de cores, hein, gente? Vai ter várias opções de cores aí pra vocês. Esse aqui, olha. Veste até um manequim 46. Deixa eu só mostrar aqui, Adriana. Olha que lindo, gente, esse. Olha a estampa. Só pra vocês verem. Olha a manguinha. O acabamento aqui, olha. Maravilhoso das peças. Lindo demais. Olha só a manga. Bem flat. Bem soltinho. Lindo, gente. Muito bonito. Olha só, gente. Esse vestido mullet. Eu falo mullet, né? Mullet. Ele é bem despojado. Veste até um manequim 48. É um vestido lindo que ele alonga a mulher. Gente, deixa eu só mostrar melhor pra vocês aqui, olha. Ele abertinho. Olha só como ele é bem larguinho. Bem despojado. E o caimento, né, Adriana? Quando coloca ele, dá aquele caimento. Olha só o preto, gente. Que lindo. Maravilhoso, né? Sem contar que ela vai ter várias cores bacanas aí pra vocês. Camisão. Olha só esse, gente. Que bacana esse. No tom de marsala. Lindo. Olha atrás. Bem despojado. Maravilhoso. Pessoal, essas peças da nova coleção é a partir de R$ 79,99, tá? Aqui tem variedade de modelos, amores. Lindos modelos despojados. Lindo. Olha, camisão aqui, olha. Olha só isso que a gente mostrou pra vocês, gente. Lindo, né? Você olha assim, parece que ele é pequeno, né? Mas ele é bem largo, tá? Vai vestir até um manequim 46, 48. Olha só esse outro modelo. Amores, aí são peças da nova coleção aqui da loja Adriana Fontenelle. Fica aqui no Shopping Box. Só que ela vai ter também bolsa. Esse estilo de bolsa aqui, olha. Estilo de praia também, né? Dá pra usar em outras ocasiões também, né, Adriana? Tão lindas. Olha só, amores. Tem bastante peças bacanas. A variedade de modelos é grande, tá? E ela faz envio aí pra vocês, amores. A parte de três pecinhas. Pode variar os modelinhos. Que ela já envia aí pra vocês, pra todo o Brasil. E aqui na loja, você vindo aqui na loja conferir, ela também vende no varejo, amores. Olha só que boa notícia aí pra vocês. A partir de três pecinhas, envio aí pra vocês pra todo o Brasil, ok, amores? Ficando por aqui hoje. Beijo, beijo.